E aí, como é que vocês estão? Galera, mais um vídeo pano de jogadores, mais um vídeo de gameplay. Hoje a gente vai evoluir aqui o Steven Gerrard, a gente já tá com ele nível 14 barra 29, prestem atenção galera, já tá no nível 14 só colocando no modo sim. Essa semana o modo sim ou outras partidas estão dando o triplo de XP, eu devo ter deixado o Gerrard umas 25, 30 partidas lá no modo sim, ele já pegou aí nível 14. É, foi mais ou menos entre isso, entre 25 e 35 partidas, já pegou aí overall 94, lembrando que eu tô com o layout no uniforme do Cruzeiro, eu vou evoluir o Gerrard e trocar pro uniforme do Liverpool, aí vai aumentar as habilidades dele, vai aumentar aqui do Fernando Torres e a do Owen também. Esse Owen, pra ele ficar 99, eu creio que ele tem que tá no nível 35 pelo menos. O meu ainda tá no 33, quando eu coloco o uniforme do Liverpool, eu creio que o meu Owen pega overall 98. Aí pra ele pegar 99 eu tenho que aumentar mais dois níveis ainda. Galera, quem puder deixar o like, se inscrever no canal, me ajudar a compartilhar esse vídeo, agradeço demais, mano. Bora lá na sala de treinamento, eu tô com muitos preparadores de XP, vários jogadores que eu consegui rodar lá no modo sim, eu tava um tempinho em casa. Vocês podem ver ali, preparadores de XP 97, eu não tenho tantos jogadores assim não. É porque a Konami mandou alguns preparadores de 4.000 XP também, aí eles tão na contagem, né. Vamos aqui no Jared, já tacou overall 94. Aqui o Jota David eu tô guardando, o Gabigol também. Aqui vamos começar do Qualy, tem que pular o Jota David e continuar aqui com alguns jogadores. Galera, deixa aí nos comentários qual foi a maior bugada de XP que vocês já viram aí, que já conseguiram fazer. Eu lembro que no PES 2019 ou PES 2020, eu coloquei o Cristiano Ronaldo de Stac pra evoluir um outro Cristiano Ronaldo de Stac. Deu tipo 780.000 XP. Foi exagerado pra caramba, eu já vi umas de 600.000, já fiz umas de 400 e poucos mil, mas eu acho que aqui no canal a maior foi essa do CR7, né. Foi tipo quase 800.000 XP, numa pancada só, um jogador só. Aqui galera, segundo sistema, com todos esses jogadores que a gente colocou, segundo sistema o Jared vai pular pro nível 24. Aí a gente tem alguns preparadores especiais aqui ainda. Aí eu vou guardar eles um pouco, né, que vai que os jogadores dão uma bugada aqui. Como tem muito medo de ligação, como tem muito jogador da Inglaterra, pode ser que dá uma multiplicada boa. Segundo sistema vai ter o nível 24. Vamos ver se ele vai subir mais que isso. 130.000 XP. O Jared já pulou aí pro verão 97. Vamos ver quanto de XP que bugou. A hora que chegar no nível 24 a gente já sabe mais ou menos. Chegou no nível 24, bugou mais ou menos uns 64, 65.000 XP. Excelente demais, mano. Vamos ver se ele vai pular pro máximo. Se não, a gente coloca uns preparadores de XP especial e já deixa ele no nível máximo. Nossa, mano. Praticamente em cima. Praticamente o que precisava. Deve ter sobrado ali uns 300 de XP. 300, 400 no máximo. Tá aí o Jared com o verão 97. Passe alto 97. Força do chute 99. Resistência 92. Contato físico 94. Excelente contato físico. Velocidade 91. Aceleração 88. Show demais, mano. O verão 97. Tipo assim, ainda nem tinha feito vídeo com o Jared, né. Só deixei ele no modo sim e ainda nem joguei com ele direito. Já vamos jogar com ele e ele no nível máximo. Bora colocar o uniforme do Liverpool pra aumentar o over desse Jared. Deixa eu ver se eu já coloco alguns preparadores de XP aqui no Owen pra deixar ele no 35. Que igual eu falei pra vocês, ele precisa estar no 35 pro uniforme do Liverpool deixar ele 99. Colocamos 24.000 XP de preparadores especiais. Tá aí o Owen no overall 97, nível 35. Aumentou ali a impulsão, drible. A finalização dele foi pra 98. Velocidade 97, aceleração 99. Show demais. Simbora lá colocar o uniforme do Liverpool pra ver se realmente pega 99 o Jared, o Fernandos e o Owen agora que tá um pouquinho evoluído. Pra quem não sabe é só vir aqui em configurações, copiar o design do time. Aí a gente procura aqui na Premier League. Tá aqui o Liverpool. Os times estão todos com nome e uniforme bonitinho porque a gente tá usando o Option Fire. Aí quem é do PC ou Xbox? Quem é do Xbox não consegue, o pessoal do PC consegue sim. Aqui galera, o Jared foi pra 99. O Fernandos foi pra 99. E o Owen foi pra 99 também, com o uniforme do Liverpool. Vamos conferir aqui as habilidades do Jared, do Fernandos e do Owen. Aí a gente já procura adversário pra fazer a nossa gameplay. Tá aqui os detalhes do Jared. 99 de passe alto, 95 de chute colocado, 96 de contato físico, força do chute já tava no máximo. Aceleração foi pra 90, excelente aceleração. Velocidade 93, controle de bola 94. Monstro demais, mano. Monstro demais, resistência 94. Duas estrelas carregando a bola, duas estrelas de passe rasteira, duas estrelas de passe alto. Tomara que a gameplay deles seja boa. O tanto que essas habilidades mostram, né? Liderança, passe aéreo baixo, cruzamento preciso, chute ascendente, chute de longe. Show demais, mano. Vamos conferir aqui o Owen. Finalização dele 99, velocidade aceleração 99 também. Ah galera, eu consegui colocar o Super Substituto no Owen. Aqui as habilidades dele, vocês podem ver ali a última. Tem o Curva pra fora e tem o Super Substituto. Essa Super Substituto ele não tem. Mas eu ganhei alguns preparadores de habilidade, né? Nas copinhas e a Konami mandou também. E eu demorei vários dias, mano. Eu devo ter colocado uns 30, 40 preparadores de habilidade no Owen. Até ele conseguir aprender esse Super Substituto. Aí agora, tipo assim, se eu não começar o jogo com o Owen. No segundo tempo a gente pode aproveitar essa habilidade Super Substituto. Pra ele já entrar botando fogo na defesa. Vamos conferir as habilidades do Fernando Torres aqui. A gente já procura o adversário pra ir pra gameplay. Fernand Torres aqui com o overall 99 também. Com o uniforme do Liverpool, né? Velocidade 99, aceleração 96, finalização 99. Resistência 91, contato físico 86, força do chute 91. Excelente jogador também, gosto muito de jogar com ele. Pena que de vez em quando no MyClub, tanto ele quanto o Owen perdem uns gols feitos, mano. A culpa não é deles. Em live aqui, teve um dia que tava difícil demais fazer gol. Aí eu toquei uma bola pro Owen, o goleirão vacilou. Ficou o Owen e o goleiro. Quem assistiu essa live aí vai lembrar. O Owen e o gol, na verdade. O goleirão vacilou e, tipo, foi pro lado errado. Aí o Owen e o gol. Gol aberto. O Owen, eu apertei quadrado normal, nem mirei. Só apertei quadrado de leve. O Owen vai e chuta pra fora. Chuta pro lado. Não foi nem pra cima não, que se fosse pra cima, a gente podia colocar a culpa na barrinha, né? Mas foi pro lado. Tipo assim, ele errou o gol, o gol aberto e a finalização dele, na época, tava 99 já. Porque eu estava utilizando o uniforme do Liverpool. Mas MyClub é isso aí, né? Se embora pra partida, se embora pra gameplay, vamos lá procurar o adversário. Adversário encontrado. O cara também tá com o layout do Liverpool. Vamos conferir aqui o... Dá uma olhada rápida aqui no time dele. Cristiano Ronaldo, iconic. O Owen, iconic. E aqui o Gullitão, iconic também. De Bruyne dele, que overal 96. O Becker, 99 de volante. Ele tem o Gerrard também, nível 16, overal 97 com o uniforme do Liverpool. Aqui o Roberto Carlos, iconic. Van Dijk, Colibali, Pavard, destaque. Todos eles destaque, né? Aqui o Donnarumma também, destaque. Aqui ele tem o Oblak, Laporte, Rodrigo, o Messi. Aqui o Mbappé, overal 100. Leroy Sané, se joga muito. E aqui o Frank Heike dele já tá com o veral 95. Eu tenho o Frank Heike também, mas eu acho que o meu tá com o veral 94, mano. Gameplay muito boa. Quando eu uso o time Legend e Iconic, não é só Legend e Iconic. Eu costumo colocar o Frank Heike do zagueiro improvisado. Gameplay dele é muito boa. Vamos conferir como é que ficou as setinhas aqui. O Cruyff tá setinha pra cima, mas eu vou colocar o Fernando Torres. Aí no segundo tempo, a gente coloca o Owen pra aproveitar o super substituto dele. Aqui o Gerrard vem com setinha pra cima. Já vai fazer a estreia dele com a setinha máxima. Aqui, galera, defensivo no Klosterman. Defensivo no Beckenbauer. Pivô contra-ataque aqui no Rummenigge. E esse invadiário, geralmente eu tô desligando, mas pode ser que eu movimente aí durante a partida. Eu ia conferir aqui se o Mendy tava com a setinha melhor do que o Klosterman. Mas não tá não, né? Vê a setinha pra baixo, o Klosterman tá com a setinha normal. Vai o Klosterman mesmo. Time preparado, simbora pra gameplay, simbora pra estreia do Gerrard. Galera, aqui pra poder deixar o like e se inscrever no canal, ajuda demais, mano. Partida em casa, Rose Park Stadium. Mas no caso é o Anfield, só não tá com o nome. Legal, hein? Simbora pra cima. O Mendy já tentando ali o Lota Matheus. Olha o Bruxo no meio de dois. Tentou ali o Gerrard, chegou chutando. O boletão acabou atrapalhando ele. Fusãozinho ali na defesa, quase que essa bola sobra pra dispensar. Olha o Bruxo. O Fernand Torres tentou rumegou. Cristiano Ronaldo pela esquerda. O boletão enfiado ali foi o Mbappé. Deu sorte que o Mbappé tava impedido. Atacando dessa forma, não vai chegar nunca no área. Está faltando criatividade. Olha o Romênic. Golou pro Fernand Torres. Nossa senhora! Fernand Torres cortou o goleirão. O zagueiro veio, trombou no goleiro. Fernand Torres deixou todo mundo no chão, mano. Que que é isso? Olha o gol do El Ninho Torres. Meu Deus do céu. Essas comemorações da Konami eu vou te contar. O Oliver Kahn cansando. Saiu lá do gol correndo pra ver quem comemorar. Vai gastar resistência. Será que o cara vai deixar o replay? Deixou nada. Show demais, mano. Gol lá sem o El Ninho. Vamos tentar manter aí o gol de futebol. Ah, mano. Que cofre foda. Olha isso, mano. Ah, não. Pelo amor de Deus. Não dá pra comemorar um gol nesses pés, mano. Eu sempre falo com a galera nas lives que eu esqueço, né, de colocar a barrinha azul na hora da saída de bola. Mas isso é ridículo, mano. Olha o Rumelig. Mais um gol de kickoff. Rumelig correu ali, protegeu o velho. Soltou pra o El Ninho Torres. 2x1 pra gente. Aqui, galera. Coloquei a barrinha toda azul só pra gente defender essa saída de bola aqui. Porque o time fica bestalhado, mano. Impressionante. E com esse gol, recupera a ventaja. Comenta para todo mundo, Diego Latorre. Como o viste, Diego? Que é protegente como ela. E com as barrinhas normais. O bruxo tentou El Ninho Torres. Quase esquece a bola passa. Jared na marcação. É, deu uma travada ali agora. Lá está o Matheus vacilando o passo. Mas a tela chegou a dar uma tremida. Verra, excelente. Tive que cancelar o passo, mano. E na hora de dar o segundo passo, já... Não estava no timing perfeito mais, não. Verra, mais uma roubada. Olha, eu limpo ela. Eu apertei pra fazer o fake shot. Mas não vou reclamar desse chute, não. Que se tivesse alguém ali dentro da área, a gente tinha conseguido fazer o gol de rebote. Mas eu apertei pra fazer o chute falso. Aí acaba o falha. O Jared na marcação. O Vieira ficou com ela. Caramba, deu na boa. Protegeu. Deixou no Puyol. O Closter, mano. O Jared, o adversário, acabou roubando a bola ali do nosso. Cursou trocando sozinho. Mas beleza, deu muito sorte aí com o adversário de topo alto. Mas ele estava no ângulo mais difícil, porque a marcação estava em cima. Mas tipo assim, depois que vocês quiserem voltar aí no vídeo, eu estava marcando ele com o Beckenbauer. A setinha do Beckenbauer foi trocou, mano. Agora funcionou a deixada. Mas o Van Dijk é cabuloso. É o Ninho Torres, tentou para o Rumelig. Estava um pouquinho na frente ali. Juizão ligado na jogada. Bandeirinha ou bandeira. 2x1 para a gente cometer. Dois gols aí do El Ninho Torres. Duas acessões do Rumelig. Só preferir a resistência aqui, mas também vamos fazer a substituição daqui a pouco. O El Ninho Torres já está um pouco ali cansado. Sem muito tempo a gente aproveita o super substituto do O. E coloca um dos outros jogadores. Galera, quem estiver assistindo até aqui, pode deixar o like, se inscrever no canal. Deixem aí nos comentários se vocês tiraram o Jared, o que estão achando da gameplay dele. Ou qual outro MLG que vocês gostam na média de ligação. Ou se não, utilizam o MLG. Tem gente que não gosta, prefere outras posições. Prefere outras táticas. Olho bruxo. Bolou para o Rumelig. Ah, mano, aí eu vacilei. Tinha tanta coisa para fazer ali, eu fiz o mais tranquilo do gole pegar. Verrar na roubada. A bola saindo daquele jeito. Olha. Olha o Jared, que isso, mano. Trabalhou bem ali com o Vieira. Tentou passar ali da marcação. Olha esse passo. Olha esse passo, mano. Parecendo aquelas efeitos de sinuca. Mateus. Miren que o Clarito está parado aqui. Os delanteros estão plantados bem arriba e não bajam a dar uma mão na recuperação. Essa bola passa. Essa bola passa. É o Ninho Torres deixando o Jared. Bavar ali no computador. O Tato X precisa tomar a dele. Vamos em presença de um verdadeiro craque. A verdade é que tem que aplaudir quem o descobriu. E obviamente o corpo técnico que potenciou tudo o bom que tinha. Mas já está estilo MyClub já, galera. Segundo tempo, meu time já está bem estranho. Olha o Ninho Torres. Bolou para o Rummenigga. Nossa, mano. Dei sorte ali agora. Eu fui para o lado errado. Deu tempo de voltar ainda. Aproveitamos que o Rummenigga é muito forte. Bugado, né? A zaga não conseguiu tomar dele ali, mas eu vacilei. Aqui, galera. Vou tirar o Torres e colocar o Owen. Aproveitou o subsubstituto. Vou tirar o Ronaldinho e colocar o Johan Troyes. Aqui, normalmente, eu tiraria aqui o MLG. Já está um pouco cansado. Mas como é o Jared, eu vou só trocar ele de lado. E vou tirar aqui o Lota Matheus e colocar o Frank Rhyme. Vou jogar com dois volantes agora que a gente está um pouco na frente. Deixa eu ver as instruções aqui. Simbora. Mas é surpreendente, mano. Como é que de uma hora para a outra os passos começam a errar passos. Olha os caras trombando no meio e caindo só. Olha o Rummenigga derrubando o zagueiro, mano. Tem gente que fala que não é bugado, mano. Mas, tipo assim, eu acho graça dessas jogadas, mas é ridículo, mano. Olha o próximo. O Frank Rhyme cobrou rápido. Olha o Kloster. Bolou para o Rummenigga e deixou no Cruyff. Ah, pelo amor de Deus. O Cruyff corta o Colibali e toma uma trombada sem bola, sem nada, mano. Esse press é ridículo. Olha isso. Meu Deus do céu. Grande maniobra, ela tem pegada. Me faz viver o futebol, claro. Vieira, ela jogou bem para frente. Quiso irse solo, mas não cortaram bem. Com um bom intento. Tem que ter uma tabelinha ali do último. O zagueirão saiu na habilidade. O jogo com ela, na tranquilidade. Cruyff, excelente corte. A jogada foi bem pensada, mano, mas eu tinha que ter mandado para o Oi já de primeira. Olha o Cruyff cortou primeiro. Cortou o segundo, mas aí prevaleceu o tromba-tromba. A encostadinha que o Van Dijk dá já vale, né? Para desestabilizar, derrubar o cara. É o famoso sistema de tromba-trombas que os jappas que nunca jogaram bola na vida desenvolveram. O que é isso, meu irmão? Ah, não, mano. O MENIG ia fazer um gol de placa ali. Caiu na esquerda, né? Acabou chutando para fora. Eu enchi a barra mais do que deveria também. O MEN já está um pouco cansado e caiu na esquerda. Vamos dar um desconto aí. Mas ia ser um golaço, mano. Protegeu para cima do Van Dijk, corte no meio dos dois zagueiros. O Owen passando ali só no clube. 3x1 para a gente, dois gols do Fernando Torres, um gol do MENIG. Gostei da gameplay do Jared, pena que a gente não teve nenhuma chance para dar uma pancada com ele ali fora da área. No comecinho do jogo, acho que o Ronaldinho abriu o Jared, mas o passe acabou saindo fraco, né? Acho que foi o gulitão. Chegou tomando. Mas esse gol do Fernando Torres foi show, mano. Deixando o goleirão no chão, veio o Pavar correndo. Olha, o MENIG dominou, já mandou no Torres. Na hora, time perfeito, se não ir foi impedido. A hora que ele corta, o goleirão derruba o zagueiro no chão. Show demais, mano. Mas estilo pés, né? A gente ganhou, mas não se divertiu tanto assim, não. Chegamos seis vezes, quatro chutes no gol. O adversário chegou duas vezes, um chute no gol. O goleiro dele fez aí duas defesas. A gente trocou muitos passos. Nota 7,5 para o Fernando Torres, 7 para o MENIG. O Jared ali ficou com nota 5. O sistema não foi com a cara do Jared. O Owen entrou depois, né? Ficou com 5,5. E nossa zaga ali ficou com nota 6. Puyol e Kemp jogaram muito bem. E a Konami deu para eles só nota 6. Provavelmente por causa do gol que a gente tomou também, né? Se a gente não tomou o gol, a nota do Puyol, o Kemp, o Klosterman, o Beckenbauer, do Oliver Kahn provavelmente seria pelo menos 0,5k a mais. Galera, quem puder deixar o like, se inscrever no canal e me ajudar a compartilhar esse vídeo. Agradece demais, mano. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários aí que eu estou respondendo todo mundo assim que possível. Aproveitem, galera. Aproveitem que essa semana, até dia 13 mais ou menos, está o triplo de XP. Aí peguem um, dois jogadores que vocês gostam e coloquem lá no modo sim. Caso vocês estiverem em casa e não estiverem jogando, mas puderem ligar o videogame. Eu geralmente quando eu estou editando vídeos, quando eu estou lendo, quando eu estou assistindo séries. Se eu estiver em casa, qualquer coisa eu ligo o videogame e tal. Eu vou assistir em outro monitor, vou assistir na televisão, vou assistir no celular, alguma coisa assim. E vou com o controle do lado ou então pelo PS4 Remote, né? Eu estou com o PS5 também. Mas, tipo assim, geralmente eu uso o PS4 Remote pelo celular. Aí coloca a partida. O problema, mano, é o seguinte. Quem usa o PS4 Remote sabe. Se você for usar o celular para outra coisa, é como se desconectasse o controle. Aí a partida do modo sim vai e pausa, né? Vai para aquela parte de escolher controle. Esse aí que é o problema de usar o remoto. Para assistir Match Day é tranquilo. Agora para o modo sim, a hora que você muda de aplicativo, que cai a conexão, né? Aí é como se você tivesse desligado o controle lá no modo sim. Aí acaba que a partida não prossegue, né? Fica no pause. Esse é o único probleminha aí que tem do PS4 Remote. Mas se você não estiver utilizando o celular, né? Se estiver assistindo na televisão, ou estiver assistindo sério no notebook, pode deixar o celular lá no modo sim. Que aí você só vai apertando pela tela do celular mesmo assim que as partidas forem acabando. Aproveita aí que o Triple XP está ajudando pra caramba. Adversário aí, Adalberto. Abração aí para Adalberto. Caiu para 718. E a gente subiu para 895. Se não me engano, essa foi minha terceira vitória seguida. Caso a gente consiga mais duas aí, a gente vai ter aquele bônus de multiplicação. Esses dias eu consegui 5 vitórias seguidas na live. Aí depois disso, na própria live, eu acho que a gente perdeu duas ou empatou uma e perdeu outra. O time, tipo assim, tá voando. Aí daqui a pouco para de jogar. Estilo MyClub, né? Fazer o quê? Galera, muito obrigado por tudo. Abração aí, até a próxima. Falou! Tchau, 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 tchau.